Estamos aqui reabrindo oficialmente as inscrições da reprogramação quântica, celular nível 1, nível 2, nível 3. Se você ficou de fora, a procura foi muito grande, nós resolvemos reabrir as inscrições hoje e amanhã. Termina amanhã à noite, na quarta-feira, à meia-noite e cada dia. Hoje tem bônus específicos, amanhã também. E eu quero revelar para vocês os bônus de hoje, como nós já tínhamos garantido. Nível 1 vai ganhar essa belíssima pirâmide, vai ganhar também o sabonete quântico. No nível 2 você vai receber também a bela pirâmide, seja online ou seja presencial. E garantimos também o porta-cópico. No nível 3 nós temos aí o nosso novo xodó, essa belíssima pirâmide com a pirita, um mineral poderoso. Estamos garantindo também o poderoso bastão atlântico. Mas tem duas novidades aqui para quem se inscrever até a meia-noite de hoje em um dos três níveis. Cada nível vai ter bônus específicos, mas esses dois aqui vão ser para todos os níveis. Ó, o turbilhão prosperador, essa belíssima caneca para ativar com a formação da abundância, para ativar a abundância na sua vida. E o nosso livro, best-seller, Pontes de Mutação na Saúde, volume 2, né? Também com a gravação do Simpósio de Saúde Quântica, que teve aí 20 cientistas do mais alto nível de várias partes do mundo, como Amit Goswami, o doutor Fernando Binadio, John Velten, Lama Padma Santem. Tem tudo isso para você, né? Você também poderá acessar, ainda ter acesso ao acesso vitalício. E hoje à noite e amanhã, live com todas as embaixadoras e com a Evelina. Aguardamos vocês. Escreve-se aí.